Música Música Toninho Viu? Vai buscar Música Só isso, meu pai? Não adianta insistir, não, Zé Tem de vender as vacas Cem mil réis É pouco demais O senhor quer vender Eu não preciso comprar essas vacas que nem vi Devem estar magra e ruim de leite É Estou um pouco magra, sim Tomei em seca como essa, nunca vi Pois então, melhor dizer Ter o leirou, que o diabo arrancou Aqui só tem trinta O restante eu lhe dou quando for buscar as reis Cidadãos de bom conselho Inter Se acheguem pra ver a mais nova maravilha Da França e das Alemanhas Não é sonho, não é magia Não é bruxede, nem é feitiçaria É um latejo invisível Chamado fotografia Não se mexa Não se mexa Atenção, senhores Silêncio absoluto Ninguém se mexe Um, dois, três e já Já tinha visto, moça? A senhora não gostaria de fazer um demo pras suas filhas É uma lembrança que não se apaga Vamos Olha meu pai, que coisa mais linda Já vai fotografia Me dê uma, dê É a última maravilha das terras grandes Um milagre por apenas vinte mil reais Isso é muito dinheiro É luxo pra barão Barão é coisa de antigamente, senhor Na república todo mundo é cidadão Como é a última chapa Fica por quinze Treze, não se fala mais nisso Vamos Dez Atenção Não se mexa Sorrindo Vem, Tereza Uma, duas, três Acho que duas dá Não pode me levar as vacas Nem não são mais minha Apalavrei tudo no negócio Apalavrou, não Vendeu Recebeu e não pagou o que devia Não pedi dinheiro emprestado Pois se não tinha como pagar A seca levou quase tudo Chuva ou seca é a vontade de Deus Deus nunca me tomou o que é meu Ninguém tá ali tomando nada não, dona São impostos É a lei republicana Se acha que tá errado Faça uma petição e reclame ao presidente da república Marechal Floriano Peixoto Isso é roubo Não me chama de ladrão Sai daqui Isso é pra você aprender a respeitar a autoridade Leva tudo Vamos Uh Seis 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 O povo é esse, Zé Pois se não é ele O bom Jesus concederam Louvado seja nosso Jesus Cristo Para sempre seja louvado, tão bom Senhor Irmão, posso servir de sua água, meu povo Vai estar esquisito, tá não, minha mãe Nunca que vilha assim Puxa de bestice, menina Tá só rezando, não tá vendo, não? Esse homem é o quê? É padre, é? Dizem que é santo Parece para é com o demon Eu não quero ir embora, mas aquele velho não Tô com medo, Luísa Olha nós aqui, ó Eu vou ficar em sempre, mas tu Em sempre Não vai pra onde, meu pai? Destino nosso agora Tá nas mãos do bom conselheiro Teu pai já decidiu, Luísa Vamos Não vai pra onde, meu pai Não vai pra onde, meu pai Vim, não, não Vim, não Vim, não Luísa, minha filha Vim, não Vim, não Vim, não Não, em mim só não bota capricho, não. Luísa, espere. Tu não vai. O conselheiro tem o rumo certo, Penha. Só por causa de ontem eu pensei nesse pedaço de chão e vendi o esteiro. É, todo mundo tem que pagar. Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por quase um tempo. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biastro, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar a quem nada lhes deu? Paga por quê? A história está certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da república. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sub-Brasil, foi o anticristo da república. Quem inventou o casamento civil fora da igreja, foi o anticristo da república. E os impostos, quem inventou? O anticristo da república. O Armicê não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a república é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começam. Veja aí essa velha. Ela é branca, religiosa, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde Deus fará a devida justiça. A república pode cair por terra. Isso não fica assim. Eles são de aprender. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Meus irmãos, eu andei mais mil lego nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui. Nessa terra, Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Quem quiser ficar, fique. Mas trato de trabalhar, orar e viver no devido respeito. Mas com tenência, a perseguição virá no rumo dos passos meus. Primeiro o reenchente, depois, então, a semente. Quando os soldados do anticristo chegarem, as águas dos rios vão ser leite pra nós, sangue pra eles. A poeira desse chão vira fubá pra nós. Espinho pra eles. O sertão vai virar praia. A praia vai virar sertão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse, haverá quatro fogos. Os três primeiros são meus. O quarto, eu deixo na mão do bom Jesus. O Senhor Jesus Cristo, eu deixo na mão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, eu deixo na mão do Senhor Jesus Cristo. Grande parte dos meus cabras abandonaram o trabalho pra seguir esse fanático. Desse jeito vai sobrar ninguém pra cuidar de minhas terras. Não é só de suas terras, não, barão. Tem povoado aqui da Bahia de Sergipe, ficando deserto com aluvião de gente subindo pra Canudo. Como se fosse a terra prometida. Bande de ignorantes é o que são. Já soube o que tá acontecendo em Juazeiro? Não, não ouvi dizer. O conselheiro encomendou madeira pra o telhado da igreja que ele tá construindo. O comerciante recebeu e não entregou. Cutucou a onça com a vara curta. Mas os fanáticos avisaram que vão Juazeiro buscar o madeirame no peito. O juiz de lá não esperou tempo ruim. Chamou tropa de linha pra invadir o tal Belo Monte. Sempre disse que essa história ia acabar em sangue. Deus te ouça, compadre Bonifácio. Sangue, muito sangue daqueles arruaceiros. Viva o Belo Monte! Viva o Belo Monte! Firmino? Oi! Ficamos aqui. Pode descarregar. Cuidado com a câmera, hein? Tá bom! Pedro Martins, jornalista do Brasil e cidadão do Rio de Janeiro. Doido! E o cidadão é o quê? Algarciano Nogueira, barão de Cocorobó. Ah! Um membro da nobreza? Pois então tem ótimas notícias pra lhe dar. Os monarquistas de Antônio Conselheiro batendo as tropas republicanas em Uauá. A batalha de Uauá são águas passadas. A novidade agora é que o Major Febrônio de Brito e 600 homens partiram... Como é? A nova expedição já se foi? A essa altura o Conselheiro já está preso, morto. Eu contava em ir com eles. Pois perdeu sua viagem. Mas o senhor não é aquele retratista de feira? Retratista em tempo de paz. Em tempo de guerra é jornalista correspondente. Irmão... Eu cheguei perseguido e a perseguição continua. Aqui nesse papel os demônios da república dizem que nosso Belo Monte... é conspiração estrangeira. Que vem gente europeia pra treinar nosso povo pra guerra. Guerra que nós não começamos. Disseram que a gente ia invadir a casa dos outros no Juazeiro. A gente não foi lá. Mas eles vieram aqui na maldade e tiraram nossa morada. Eu disse que ia haver quatro fogos. Teve o primeiro. Não passaram de uauá. Teve o segundo. A mão de Deus também parou eles nas portas de Belo Monte. E agora... Vem aí um terceiro fogo, um coronel... Príncipe dos demônios... E mil demônios... Na intenção de tomar nossa morada. Diz que esse homem atasa na dor das almas... Gosta de arrancar a cabeça dos seus inimigos... E há nenhum morto da sepultura. Isso é gente ou é o cão? É o cão? É o fim do cão? É o pai do cão? Onde está o povo dessa cidade? Abandonou suas casas com medo de um combate aqui. E vocês? Pedro Martins, jornalista da Gazeta, coronel Moreira César. Peço sua permissão para acompanhar a tropa. Permissão negada! Coronel. Comandante, vamos descarre a sua tropa. Não, coronel Tamarino. Vamos seguir em frente. Vamos! Coronel. Vamos lá! Vamos lá! De fugirem antes da gente chegar lá, Luiz. Eles estão ali? Apareçam, desgraçados! De fugirem antes da gente chegar lá, Luiz. Essa gente está desarmada. Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Aspirante Luiz da Gama se apresentando, senhor. Luiz da Gama, 23 anos, estudante de engenharia e filho do senador Vicente Gama. Um grande político, seu pai. Eu tenho grande consideração por ele. Obrigado, senhor. Quanto ao jovem, se engajou porque viu aqui na tropa uma missão superior de nosso exército. Estou correto? Correto, senhor. Pois preste atenção, meu rapaz. Nenhum desses soldados aí fora sabe o que viemos fazer aqui. Seu pai sabe? Eu sei. Me diga. O que nós viemos fazer aqui? Pois muito bem, meu rapaz. Se você perguntar para qualquer praça, até mesmo para os oficiais, eles dirão que viemos combater canudos e matar conselheiro. Mas você sabe o que eu vou fazer aqui. Eu não vou matar. Eu vou prender. Eu vou botar conselheiro numa gaiola e vou desfilar com ele por esse sertão. E vou desfilar com ele na capital, na rua do Ouvidou, para que o povo veja o que é a monarquia. Loucura! A monarquia não passa de um velho repelente comido pelos piolhos. Eu podia matar. Eu posso matar quem eu quiser. Em Santa Catarina, quando eu abafei a revolta, eu matei cem. Eu matei mais de cem. Naquele tempo, o povo queria razão. Eu lhe dei sangue. Agora, o povo quer sangue. Eu vou lhe dar uma razão definitiva para que enterre a monarquia. Antônio! Capitão Rocha! Seu veredicto, doutor. Seu estado é delicado, coronel. Se eu tivesse examinado antes, não tinha autorizado a sua vinda. Talvez fosse o caso do senhor retornar. Absurdo! Eu não tenho medo de morrer. E não hei de morrer sem antes ir a Canudos. Seus nervos, coronel. Conta isso, não precisa se preocupar, doutor. Eu não tenho nervos. Tanto que, em toda a minha vida, nunca senti sensação de dor ou de prazer. Senhores, os planos para amanhã estão mantidos. Alvoradas quatro, marcha acelerada até Canudos. Daremos descanso à tropa e, logo depois, atacaremos. Estão de acordo? Perfeitamente, senhor. Perfeitamente, senhor. Eis o nosso alvo. Canudos! Meus camaradas, como sabem, eu estou visivelmente enfermo. Há muitos dias que quase não me alimento. Mas Canudos está muito perto. Eu vou tomá-la! Coronel, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como disse Napoleão, os exércitos machos com os estômagos... Mas vencem com a alma! Se me permite, o certo seria manter o seu plano. Dar rancho, descansar e depois atacar. Senhores, vamos almoçar em Canudos! Homens! Vamos tomar o arraial sem disparar um tiro! A maioneta! Isso, coronel! Vamos absorver! Ordinário! Marcha! Acelerado! Meu pai! Meu pai! Fui saudade! Ele engadeiu o nosso belo monte. É o terceiro fogo. Voltem para as suas casas. Confiem em Deus na guarda católica. Antes do sol raiar... Os demônios estão voltando no caminho que vieram. Vem! Vem! Não vai! Vem! 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 Estamos prontos, Capitão. O combate virou corpo a corpo. Atirar agora e arriscar a vida de nossos homens. Não tenha! Leva-se para que as pessoas vadas! Terreta, pega ela e voa! Sabe isso? A minha coisa, ninguém não vai levar! Fui! Fui acertado! Não, Fia! Não fui eu! Defesa! Leve o pobre daqui para se hidratar ou ele se acaba! Cavalaria avançar! Cavalaria avançar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, comandante, quais são as hordas? Eu vou dar Bias, agente. Montaria! Não deve, senhor. Não é prudente, coronel. Como eu disse antes, vão almoçar em Canudo. É ele. Calma, homem. O corta-pescoço tem corpo fechado. E pra sangrar ele sobe ponta de chifre de bode. Vamos, covarde! Volte! O que é o que tem aqui? Volta, covarde! Senhor, o coronel Moreira César está fora de combate. Certo, julgava-se inatingível. Agora o comandante é o senhor. Eu? Por que eu? Mas, coronel, o senhor é a maior patente... Óbvio, óbvio, eu sei disso. Mas eu vou comandar o quê? A tropa exausta, faminta. Ele ordena o ataque sem primeiro estudar o terreno. E agora? Estamos aqui encalacrados sem poder ir adiante. E sem poder voltar atrás. Eu vou comandar o quê? Coronel, logo vai anoitecer. O que quer que eu faça? Que explique o dia. Mande tocar retirada. Sim, senhor. Coronel, tomamos canudos. Não, comandante. Diante do quadro que se apresenta... As nossas baixas, a reação do inimigo... Não vemos outra opção a não ser retirar. Retirar? Por quê? Os onzes estão estenuados, senhor. Soldados obedecem aos seus comandantes. Onde está o comando que não obriga esses frouxos a honrar a farda? Fuzilhos que se negarem à luta. Desgraçado. Sabe que vai morrer e quer levar a gente junto. A fugir. Será uma mancha na minha honra. Eu me recuso terminantemente a aceitar isso. Comandante, não viemos consultá-lo. Estamos comunicando a nossa decisão. Nesse caso, eu, Antônio Moreira César... Me desligo do exército brasileiro. Que seja registrado em ata essa minha decisão. Que seja somente de vocês o ônus dessa covardia. Que seja somente de vocês o ônus dessa covardia. Está morto. Rápido! Vamos dar uma resposta! Polícia! 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 Santa Maria! Vem, Gabriel! Manda! Carmelho! 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 Está aqui alto! A falta alto! A falta alto! A falta alto! O que já vai nascer? A falta o comandante! Perde uma ordem! Vamos pegar fora da palaima! A falta alto! A falta alto! Comandante! Está morto, Antônio Preciso voltar para minha unidade Não, não, não adianta A artilharia está perdida, vamos embora, Luiz Vamos embora, vamos embora Pajéu, tem muita farinha aqui Eu já disse que a gente só pega ar e munição Volta fogo na comida do anticristo Vai Compadre Pajéu, veja quem está aqui Então é tu O grande Moreira César E aí, compadre, trouxe tudo Não sei o mundo que foi Tem arma que não acaba nunca Pajéu Vem o munição para o canhão Não é pedir demais, não, compadre As carabinas tem para mais de 500 Vamos, coloca aí Nós agora estamos armados, compadre Durante 40 dias e 40 noites Nosso senhor viveu no deserto Sem tomar alimento algum E no entanto Por mais ásperas que fossem as privações Elas se faziam necessárias Fome Sete Injustiça A dor A morte Cristo sabe o valor do sofrimento Porque ele, mais do que todos Sofreu Sabe o peito ao perigo que te ameaça Não tema as privações que se aproximam Em nome de nosso senhor Em nome de nosso senhor Jesus Cristo Defende nosso belo monte Eles estão vindo, compadre Eles estão vindo, compadre É, enfim, a caverna dos bandidos E na data prevista Eu só espero que o general Savage Cumpra a sua parte Não me parece muito assustadora O que está acontecendo? A gente não venta mais Está muito cansado Descansa agora Só em canudos Força Força Soldados Logo, logo Vingaremos nosso querido Moreira César Tamarindo Todos os nossos companheiros Sargento Mande a banda tocar o hino Tragam a bandeira Pelotão É o meu comando Está lá, bailoneiro Condicionado O canhão É o meu comando Está lá, bailoneiro Estou tendo o fronto Direito Alto General Permissão Para a carga de bailoneiro No fronto esquerdo Permissão concedida Comigo, pelotão Juntos Por um Tá no Pode De ajuda Mandeira Ligosa Desculpe Pai Vamos ao lado Talento Mandeira Palâneira Entre Mandeira Mandeira Matou, não. Tu não matou ninguém. Vamos embora. Fugiram. Desalojamos os atacantes. Tivemos baixos, mas saímos vitoriosos. E amanhã, dia 27, entraremos em Canudos. Estamos prontos, General. Pode ser o comando. Perfeitamente. Vamos acordar a jagunçada. Fogo! Viva a República! Malditos! Esses miseráveis dormirão ao lado da gente! Eu maldito! Eu maldito! Cadê eles? Virou assombração? A gente conversa e vamos neles! Quieta! Nosso organizado está acabando! Economiza! Tem que economizar! Desgraça! É o General Sabajé. Eles vão entrar em Canudos antes da gente. General! A munição está acabando em várias baterias. Mas essa situação é absurda! Nós temos um comboio repleto de munição? Este é o problema, General. Comboio? O que é que tem o comboio, Colonel? Hoje, amanhã, ontem, depois de amanhã... Afinal de contas, Major, quando é que chega esse maldito comboio? Talvez hoje, General. Eu não quero talvez. Eu quero certezas! Enquanto o comboio não chegar, cancele a ração da tropa e reduza dos feridos. Já não há mais comida nem para os feridos, Senhor. Desde ontem está cancelado o fornecimento ao hospital de sangue. E você não me comunicou nada? O fim do mundo! Lembre-se! O Cobôio está chegando! Cobôio! 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 Sociedade do general! O que vai matar a gente de fome? O que vai acontecer se ninguém fizer nada? O senhor é homem de coragem, Tenente Vai comigo? Não Guerra não é briga É, Tenente Eu acho que eu me enganei com o senhor Estes jagunços agora vão ver o que é um macho de verdade Pague na terra, não faz isso, homem de Deus O primaté está chegando Chegou o primeiro O segundo Pegou o terceiro Eu vou mostrar que não só tem um macho aqui, não Tem dois Perpino O combate está passando O combate está passando Vamos Preparar para o combate O combate está passando O combate está passando Mais forte Vai Street O combate está passando Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Eles estão vindo aí! Se preparem, espero no Sena Fitar! Vamos a louvar O nosso Bom Jesus Só Ele é Quem pode Com Beijo da cruz Vamos! 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 Merda! Merda! Me pegaram Me pegaram Me pegaram Me mataram Vamos! 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 Vinte e sete oficiais mortos Quarenta feridos O médico já está a caminho, coronel Em praça Em praça, senhor General Centenas de mortos e feridos Mas também ocupamos centenas de casas Do ponto de vista estratégico fomos bem-sucedidos Quase uma baixa para cada casa, general Sim, e daí? Toda tropa só conseguiu tomar um quinto das casas São quase mil praças fora de combate, general Como é que os que sobraram vão conseguir tomar os quatro quintos de casa restante? Isso não é hora para entrevista, cidadão Estamos no meio de uma batalha O senhor se retire Eles vão atirar em mim, general Como é que eu vou sair daqui? Saia do jeito que entrou De agora em diante eu quero ler todas as reportagens que ele escrever Todos os retratos que tirar Nada mais sair daqui sem a minha autorização Nada! Bom, voltamos ao que interessa Vamos consolidar nossas posições Ninguém arreda o pé de onde está Podemos recolher os mortos, general Só de noite Vou mandar uma mensagem a um ministro pedindo reforços Quantos? Uns três mil General O senhor censurou a reportagem que mandei enviar ao meu jornal? Aham Isso é inadmissível Ora Sua reportagem se ocupava apenas de fatos negativos E falsos Não escrevi nenhuma falsidade, general Ao contrário Omiti algumas coisas Por exemplo Não informei que o general tem a seu serviço uma jaguncinha Pois devia É um gesto de caridade Lembra-se bem do que escreveu? Claro Leia Onde o senhor quer chegar? Leia A situação em Canudos há muito se tornou insuportável As balas dos jagunços causam menor estrago à tropa Do que as promessas do deputado-chefe do quartel, Major Haroldo Que empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteia a impaciência geral Permanece estéreo Somando, subtraindo, multiplicando, dividindo Pondo em equação a fome Enlamei a honra de um oficial No entanto, esses mantimentos existem E pior Já foram comprados aos grandes fornecedores do exército Como nunca chegam São novamente comprados Pagando-se alto preço por alimentos que os soldados jamais terão proveito Não seria leviano levantar suspeições sobre a lisura desses negócios Uma vez que essas operações envolvem grandes somas do dinheiro público Levanta suspeitas, faz acusações sem nenhuma comprovação Mas agora basta Calúnias como essas fizeram o ministro da guerra intervir em minha campanha Nunca ninguém duvidou de minha honra ou de minha honestidade Não duvido de sua honestidade, general Contesto sua competência A competência dos soldados se conhece na vitória Nunca disse que o exército seria derrotado Mas torce por isso Não é verdade Só não acho que esses sertanejos representem qualquer ameaça à república Nem que sejam monarquistas, general São brasileiros Não são brasileiros São fanáticos e mais nada Como fanáticos são os oficiais pela república A mesma aberração fanática, general Só que vocês se imaginam numa santa cruzada Enquanto que eles apenas defendem um lar invadido Você é muito esperto com as palavras Mas não vamos vencer com palavras Vamos vencer com violência Que é só o que eles aprenderam a respeitar O fim da guerra está próximo, seu cidadão Mas o senhor não vai estar aqui para ver nossa vitória Trate de arrumar os seus trastes Há um pelotão de feridos saindo para Monte Santo O senhor vai com eles São abusos E agora saia daqui Jorni Oh, Jorni Você é corde, homem. Bora, jandeiro. Tchau, tchau. Cuidado, irmã. É perigoso andar por aqui. O que é um fogo lhe sobrevirá da parte do Eterno por largos dias? E pelos demônios. Será habitada durante muito tempo. Olha, ó Jerusalém, pro Oriente. E vê o regozijo que vem de Deus. Pois são os teus filhos que vêm. Os que enviaste disperso, segundo as promessas do Santo louvando o Senhor, com alegria. Tira, ó Jerusalém, os vestidos do luto e da aflição. E enfeita-te de gala e da magnificência daquela glória sempre eterna que te vem de Deus. Ele te revestirá do manto duplo da justiça. E porá sobre tua cabeça um diadema de eterna honra. E o nome que lhe te imporá para sempre será paz na justiça. Levanta-te, ó Jerusalém, e põe-te alto e olha para o Oriente e vê os teus filhos congregados. Do sol levante até o poente, cheios de alegria, porque o Senhor se lembrou deles. Saíram a pé, levados pelos inimigos. Mas Deus os trará conduzidos com honra como filhos do reino. O que Deus determinou a plainar a terra, a fim que Israel ande com diligência para a sua santa glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, louvados são os nossos senhores. Louvado seja Deus, que no meio dessa tristeza toda me trouxe minha filha de volta. E o Tuinho, cadê? Aconteceu alguma coisa que o Tuinho foi? Deus levou ele para o céu, minha filha. Os soldados mataram ele, Luísa. Desgraçado. O Tuinho está melhor que nós. A Tereza vai achar teu pai, vai, minha filha. Ele tem de ver Luísa também. A senhora está magra demais, minha mãe. Parece em ter doente. É que a comida está pouca. E a que tem é para os que lutam. Sacrifício serve de nada não, minha mãe. Estão vindo mais soldados, vocês não vão aguentar muito tempo não. A gente não vai sair daqui não. Aqui que é a nossa casa. Olhe em volta, minha mãe. Olhe. Aqui só tem a desgraça, vamos embora. Eu não sou cachorro para ficar sendo escurraçada para cair para lá, não. Eu me esforcei para gostar daqui. Foi à toa, é? E eu fico sem nada. Fique com a vida. A vida é Deus que dá. E só Ele pode tirar de volta. Ele deu para esse povo todo, o Belo Monte. E só Ele pode tomar. Ele vai matar todo mundo, minha mãe. Vocês têm de ver mais eu, por favor. Fique com medo não, minha filha. O soldado pode ser forte, mas Deus... Deus não impediu que o soldado batasse Tuinho. Bata na boca e peça perdão. Deus, que estuinho para Ele. A causa disso foi que levou. Deus, que abençoe, minha filha. O meu pai. Senti tanta falta de Senhor. Sabia que um dia você ia voltar para casa, minha filha. Pai, os soldados vão invadir Canudo. Eles vão acabar com tudo. Eu vim chamar vocês para ir embora daqui. Só isso que tu tem para me dizer. Oh, meu pai. Se for só isso, pode ir embora. Olha, pai. Eu cedei um caminho para sair daqui. Seu soldado nem vê. Um caminho. Eu conheço todos os caminhos... de entrar e de sair desse nosso Belo Monte. Só que nós vamos ficar é aqui. Deixa eu levar a mãe, então? Não. Está doente? Passando fome? Não. Então, Tereza, não tem culpa de nada? Não. Para que a mãe lembrava, era um homem bom. E a filha que eu tinha não me afrontava. Por favor, meu pai. Me chama mais de pai. Já não chega a morte de Tuinho? Entre a vida e a morte, escolha a vida pelo menos uma vez. Vá-se embora, moça. Sabe o que vai acontecer, meu pai? A matadeira vai acabar com essa cidade miserável. E eu vou ficar lá de cima olhando. E quer saber de uma coisa? Eu vou achar, é muito bom. Não diga isso, Luísa. E digo é mais. Eu vou gostar de ver o soldado passar a faca em tua abuela... e te mandar para o inferno, seu velho infeliz. Caso que foi tua loucura que desgraçou nossa família. Tu matou Tuinho, tu vai matar a mãe e matar Tereza. Fale com isso, Luísa. Só me mim, que a costura vai fazer mal. Caso que já fez todo o mal que podia. Caso do senhor, eu virei quenga. Fui morar mais nas vadias, lá da zona. Mas tem mãe que vem pra bem, não sabe? Graças ao que eu aprendi com as raparigas... eu arrumei um homem muito bom. Um soldado, ele. Mas não é um soldado qualquer não, meu pai. O meu homem... é o soldado que dispara a matadeira. é ele que vai acabar com o canudo. Que chata! Fale com isso, meu pai! Não, meu pai! Não, meu pai! Cabe logo serviço! Me mate de uma vez, ande e vá! Não derrame o sangue do inocente. Perdão, meu pai. Não me peça perdão. Era a mão de Deus que te guiava. Assim como ele textou Abraão... também estava testa na tua fé. Agora vai. E reza. E ela? Ela é livre pra escolher. Se quiser ficar, pode ficar, mas preferir ir embora. É bom que vá logo. O dia está clareando. Às vezes é mais seguro caminhar nas trevas que a luz do sol. Quero ir embora. Fique, Luísa. Deixa ela ir. Vai embora, minha filha. Se um dia quiser voltar... as portas de pelo monte estão abertas pra você. Como vai, o nobre colega? Fez boa viagem? Então, calma que achei que a guerra tinha acabado, meu general. Fiquei com medo de estar chegando atrasado. Nada disso. Um baile sempre melhora quando se aproxima do final. Com sua ajuda, vamos fechar o cerco sobre essa cidadela monstruosa. Trouxe uma mensagem do presidente para o senhor. Ele pede a destruição total de Canudos. Que não fique pedra sobre pedra. Perfeitamente. Já mandei descer a matadeira. É como eles chamam a 32. Pegue o sobinóculo. Vai ver um belo espetáculo. Desce aí, menino! Ótimo, ódio! Desce! Não! É minha obrigação! Não! Meu povo de Belo Monte, É chegado o momento de me despedir de vós. Que pena! Que sentimento tão vivo ocasiou nessa despedida em minha alma. À vista do modo benévolo, generoso e carinhoso com que me tens tratado, Penhorando-me assim bastantemente. Conquanto em algumas ocasiões proferi palavras excessivamente rígidas, Combatendo a maldita república, Repreendendo os vícios e Movendo o coração ao santo temor e amor de Deus, Todavia não concebam que eu nutrisse o mínimo desejo De macular a vossa reputação. Por nós, pecadores, amém. Adeus, povo! Adeus, aves! Adeus, árvores! Adeus, campos! Aceitai a minha despedida, Que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, Que jamais se apagarão Da lembrança desse peregrino Que aspira ansiosamente a vossa salvação E o bem da igreja. Ali, compadre, ali! Crispim? Liga! Tá vendo? Tô! Então você vai buscar. Vai, vai! Liga! Liga! Vê se está funcionando. É o artilha Luiz? Pega as armas todas. Não deixe nada para trás. Eles são muito. Foge, mais Tereza. Não, minha mãe, vamos. Foge, comadre. Foge, leve, Tereza, que eu vou logo. Minha mãe, eu vou sair. Vai, menina. Eles podem vir. Mas o que é meu, ninguém não vai tomar, não. Vamos lá. Que diabo é isso? Melhor avise ao comandante. Seu doutor general, fique sabendo que sou Antônio Beato. O Beatim. E vim de meu pé mesmo me entregar. O caso é que a gente não aguenta mais, não. Bem. E o conselheiro? Nosso bom conselheiro está no céu. Está no céu, sim, senhor. Os homens estão dispostos a se entregar? Lá botei com a multeira desse para morrer e vir. Mas tem um bando que não querem vir, não. São de muita opinião. Mas não aguenta muito, não. Estamos quase todos secos de sede. Pois muito bem. Sua gente não tem mais condição de resistir e nem de fugir. Volte e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Diga-lhes também que o governo da república é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem, mas sem condições. Não aceito a mais pequena condição. Dou uma hora de trégua para que voltem. Uma hora e nem mais um minuto, ouviu bem? Agora vá. O general garantiu a vida de todo mundo. Vamos lá. O mal é de Joana. Donde é que você vai, seu moço? Você não tem vergonha, não! Um cabra forte como você se render! Eu te pego, cabra covarde! Cadê você, mané de Joana? Vamos! Eu te pego, cabra. Desperta esse bem aqui! Entrega o peso morto pra poder lutar melhor. Dá-me força, meu tão bom senhor. Que assisteja, meu velho. Menino, vem cá. Agora a Tereza conhece? Não, não está com fome. Vem, menino. Meu pai, meu pai. Mãe, foi mais a tropa. Ela se rendeu? Foi, não. Levaram ela presa. Mas meu pai e eu. Não era melhor ficar de junto e minha mãe, não? Há muita gente ainda lá em Canudos? E eu sei, tá? Não vivo navegando na casa dos outros, não, moço. Duas das mulheres vieram de livre e espontânea, senhor. Menos essa, que estava tirando os homens que queriam se entregar. Por que fazia isso, dono? Estava na nossa casa. Sossegado. Vocês é que vieram matar gente. Você é casada? Então, quer saber de tudo, é? Do pequeno e do grande? Que extremo. Fugiram muitos jagunços de Canudos? Nada não vale tanta pergunta, seu moço. Vocês daqui não saem vivos, não. Estão perdidos. Vão ficar que nem cegos, tateando nesses morros, no vago. Insolente. Nós estamos rendidos, tamo. Mas ainda havemos de matar muita mundiça. E petulante. Leve a petulante para conhecer a caatinga. É isso mesmo, senhor. Sim, senhor. Como é que tu quer morrer? Radeiro. Radeiro. Luiz. Caresta e tu. Eles vão matar ela. Ela quem? Fale com o general. Peça ele por minha mãe, peça. Sua mãe? O que sua mãe está fazendo aqui? Eles mandaram ela para a gravata vermelha. Cada um cuide de seus mortos. A minha mãe está viva. Faça alguma coisa por ela. Faça! Palmin? Isso aqui é uma guerra, Luiz. Sua mãe de um lado. E eu do outro. Sua mãe. Sua mãe. Sua mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu só tenho que lhe agradecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado o tão bom Senhor Amém Como vai, General? Se é feito para tomar um café? Muito obrigado, estou ansioso por chegar em casa Afinal de contas foram seis meses nesse sertão, meu amigo Seis meses Ora, ora, o nosso jornalista Quer dizer que o pesadelo acabou, não é mesmo, General? Sargento Mostre a eles O senhor não engrandece o exército, General Sua campanha foi um crime Nós vencemos Luiz disse que a república ia fazer tanta coisa de boa Mas no fim estava com dinamite na mão para jogar em cima de mim O bom da república é isso? O bom Que ele disse que ia me dar Era isso? Vamos embora, vamos? Para onde? A gente acha um lugar Bora Luiz Tu reza, mas eu reza Ave Maria Ave Maria, cheia de graça Senhor convosco Senhor convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Amém Iambupe, bom conselho Jacobina, Xorroxó Monte Santo, mundo novo Lagoinha, Quixadá Entre rios, belos, monte Quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia E apeia sem chegar Que horizonte mais errante Que crendice mais descrente Que descrença mais distante Que distância mais presente Desgoverno governante Quanta gente confiante Em Antônio penitente Em Antônio penitente Quando o céu virasse a terra Como um rio sem nascente Quando a espada entrar na pedra Quando o mar vira fluente Que paixão insatisfeita Que vingança mais demente Que virgem santa decair Dessa canais Onipotente Baioneta, faca cega Baioneta, faca cega Para belo, vaca marte Sofrimento Sofrimento que renega Desavença Desavença Que retorte Entre rios, belos, monte Que distância mais presente Que distância mais presente Quanta gente confiante Em Antônio penitente Goaleta, faca cega Em Antônio penitente Em Antônio penitente Como umCON Amém. 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 Amém.